A perda voluntária da urina ou a incontinência urinária é um problema que está associado na maioria dos casos aos idosos e pode ser desencadeado por outras doenças, sendo os tipos mais comuns a de esforço, urgência, contínua e de transbordamento. Basicamente existem quatro tipos de incontinência urinária. Incontinência urinária associada ao esforço, aquela situação em que a pessoa perde urina ao tossir, espirrar, se agachar para pegar um objeto. Existe a incontinência urinária associada à urgência, aquela situação em que a pessoa tem o desejo iminente, súbito, de que vai perder urina e tem que ir correndo para o banheiro para fazer xixi. Existe a incontinência por transbordamento, que é aquela incontinência associada a alguma obstrução urinária, em que a bexiga atinge a sua capacidade máxima e depois começa a transbordar urina. E existem as perdas contínuas, que são as fístulas, que exatamente são aquelas perdas urinárias contínuas associadas a uma comunicação anormal entre o trato urinário e o trato digestivo ou reprodutor. Esse especialista lembra que o problema requer acompanhamento médico e o tratamento pode ser cirúrgico, medicamentoso ou fisioterápico. É importante identificar o que está causando essa incontinência e há várias modalidades de tratamento, desde o uso de medicações, que podem ser muito bem sucedidas, procedimentos cirúrgicos para a correção dessa incontinência, ou até mesmo a fisioterapia especializada nessa região pélvica. Então é muito importante, esse mês, a Sociedade Brasileira de Urologia lançou uma campanha que tem por objetivo estimular, incentivar a população a perder o medo de buscar o urologista para o tratamento da incontinência urinária. E pensando nisso, a Associação Brasileira de Estomaterapia promove um evento totalmente digital para lembrar da saúde da pélvica, em alusão ao 14 de março, data de conscientização à incontinência urinária. Como nós acreditamos que a saúde não é algo só físico, que a saúde é um resultado de um equilíbrio emocional, mental, espiritual, nós teremos um dia para falar de saúde sistêmica, para falar de comunicação compassiva e como que as falhas da comunicação impactam na saúde e impactam na saúde, para falar de práticas integrativas, como meditação, reiki e diversas outras, para desfrutar de arte, porque a manifestação artística também é uma forma de preservar a saúde. Então vai ser um dia bem legal.